Olá meninas! E aí, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre essa maquiagem aqui. Se vocês quiserem ver como é que eu fiz, vem comigo. Vamos começar então a maquiagem? Eu vou começar com a parte dos olhos. Então, sempre colocando o primezinho. Esse aqui da Urban Decay, que eu gosto bastante de usar. O meu é em versão miniatura, mas ele ainda tá... Ainda funciona bem. Então, passa um pouquinho em cima, tanto da pálpebra móvel, quanto aqui na parte de cima, perto da sobrancelha. E pode espalhar com o dedo mesmo, tá? Ah, eu já tô com a pele pronta. Bom, passado o prime, vamos para a parte de base da maquiagem. Eu vou usar esse pincelzinho aqui da Contém 1g. É um pincelzinho normal, de sombra. E vou usar essa sombra aqui, ó. Da Victoria's Secret. Que é esse... Um marronzinho claro, mais acetinado. Então, só feito isso, eu vou pegar e vou começar com a parte de esfumar o rostinho aqui no canto, tá? Eu vou passar... Eu vou botar ele no canto e vou puxar com esfumado pro côncavo. Pra passar ele no canto, eu vou usar esse pincel aqui da Sigma, que é o E30. O pincel lápis. E vou usar essa sombrinha aqui. Hoje vai ser toda a palheta da Victoria's Secret, tá, gente? Desse kit aqui grandão deles, ó. Tem um monte de coisa nesse negócio. Então, a gente vai usar isso. Eu vou usar essa mais roxinha aqui mesmo. E vou passar bem aqui, nesse canto, fazendo assim, olha. Começando aqui e puxando pra baixo. Fazendo como se fosse um V, assim, sabe? Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Que é o... E40. Que é o pincelzinho de esfumar. E vou fazer assim, ó. Porque a gente não quer nada muito chamativo, né? Pelo menos eu não quero, eu não curto tanto assim. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou pegar com... Esse pincel mesmo aqui de esfumar, eu vou pegar um pouquinho de uma sombra marrom. Pra botar aqui no côncavo e deixar um... Como é que se fala? Pra dar profundidade no olhar, tá? Então, eu vou pegar... Vou pegar essa daqui, ó. Ao invés dessa daqui, que é um pouquinho mais puxado pro cinza, eu acho. Eu vou pegar essa daqui, que é bem mais marronzinha. Tá bom? Então, eu pego um pouquinho no pincel. Vou dar uma assoprada, que eu não quero exagerar. E vou passar no côncavo. O côncavo é esse ossinho que fica bem aqui. É só você encaixar o pincel nesse ossinho. E jogar pra um lado e pro outro. Vou pegar mais um pouquinho. E vamos pro outro lado. Olha, eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô chegando com ele até aqui. Eu não tô vindo aqui pra baixo, tá? Porque ali embaixo eu quero o roxinho. Só que eu quero mais roxinho aqui dos lados. Então, eu vou pegar mais do roxinho. Com o pincel lápis mesmo. E vou depositar aqui, ó. Mas aí eu já não puxo mais daqui de cima. Eu vou puxar só um pouquinho daqui. E vou fazendo assim. E vou fazendo assim. Então, aqui ficou assim. Eu só vou dar uma esfumadinha aqui de leve. Assim, como se fosse só uma vassourinha, tirando o excesso. Bom. E o que que eu vou pegar? Eu vou passar aqui no canto interno, que ficou só com aquela sombra de base. Eu vou pegar o pincel de pálpebra E55 da Sigma. Que é esse aqui. Ele é menorzinho. Então, vamos lá. Eu vou querer uma sombra mais clara, pra dar uma vida maior aqui. Clarear um pouco mais a parte interna. Então, eu vou usar essa daqui, ó. É tipo uma coral. Opa. Ela é assim, olha. Eu acho que o iluminado dela vai ficar melhor. Vou aplicar com batidinhas aqui no canto interno. Então, agora, por último, eu vou pegar, vou passar um pouquinho só o pincel de esfumar, porque a gente não quer que fique aquela coisa marcada. Feito isso, então, agora a gente vai corrigir a sobrancelha. Eu não vou corrigir muito a sobrancelha, porque a minha tá meio que por fazer, então não fica tão bom assim. Então, eu vou... Esse lápis aqui... É esse lápis aqui. O da Vult, universal, pra sobrancelhas, tá? Ele é assim. E vou começar a preencher a sobrancelha. E agora, vocês sabem que tá na moda a sobrancelha cheia, né, povo? Então, vamos deixar a sobrancelha bem marcadona. Vou pentear ela. Pronto. Ela já tá bem marcadona. Então, pra dar uma levantada agora no olhar aqui, a gente vai passar uma sombra clarinha. Tá? Pra poder dar um up. Eu vou passar com esse pincel aqui, que é o E60 da Sigma também. A sombra vai ser essa, bem clarinha aqui. Não é branca, tá, gente? Mas é bem clarinha. Você aplica bem aqui, assim, de baixo. Aí depois passa aqui, ó. E, bom... Já finalizamos aqui. E, por fim, a gente vai só pra parte de baixo dos olhos, com o mesmo pincel lápis. Vou pegar a sombra roxinha. E vou passar aqui embaixo, olha. Daqui pra cá, até o meio só. Bom, e agora, aqui, a gente vai iluminar. Pode ser com a mesma sombra que você iluminou lá a sobrancelha. Aí a gente vai iluminar aqui. E nesse cantinho interno aqui, ó. Prontinho. O olho tá praticamente pronto. A máscara pra cílios. Tá? Então eu vou usar hoje, e que sempre use, né? Que eu adoro essa máscara. Essa daqui. Que ela já tá até saindo o rótulo, gente. Olha isso. É a Colossal, da Maybelline. Tá? Eu adoro essa máscara. A minha já tá mega, mega no final. Eu tô, sei lá, pegando... O máximo que eu posso dela. E mesmo assim, ela funciona muito bem. Pelo menos eu sou tipo... Eu sou dessas. Sai sem carteira, mas não sai sem rímel. Então, gente. Esse aqui foi com o rímel. Tá vendo? Eu passo tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. E agora, a gente só vai dar uma corrigida aqui embaixo. Porque... Sempre fica... Resíduo, né? Então vamos lá. A gente vai pegar o corretivo. Ah, o corretivo que eu tô usando é esse aqui. Tá? Ele é um corretivozinho líquido. Então eu vou pegar, vou passar um pouquinho aqui embaixo. Eu prefiro passar com esse pincelzinho aqui da Belize. Que é o língua de gato. Então é só dar umas batidinhas nele. Pronto. Tá vendo? Chega a dar uma iluminada aqui e tira os resíduos indesejáveis. Agora a gente vai pro blush. Esse aqui da MAC. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é o Gentle Mineral Flash. Com o pincel W908 da Macrylan. Que é esse aqui. Então eu vou pegar um pouquinho. E... Isso aí. Então, gente. Existem duas opções aqui. Pra quem gosta de marcado. De deixar marcadão assim, olha. Tá vendo? Aqui bem marcado. Passou esse pouquinho. Já ficou marcado. Ok. Pra quem não gosta, que é o meu caso. Pega o mesmo pincel de pó. Que você usou ainda. Com o restinho de pó. Não passa de novo, não. E só dá uma pincelada assim. Pra poder tirar um pouco do excesso e dar uma misturada. Essa semana foi o meu aniversário. E eu ganhei da MB Cosmetics. Beijo, Rita. Esse batomzinho aqui que é da... Eudora. So Beach. Essa aqui é a embalagenzinha dele. Tá? E este aqui é o batom. A cor dele... Ele é hidratante giga... Purple. É em inglês, né? Enfim. Olha a cor desse bicho, gente. Eu usei uma vez com ela lá e fiquei louca. E ela me deu de aniversário. Então, vamos lá. Ele sozinho... Não... Não fica tão legal, tá vendo? Então, o que que ela me ensinou a fazer pra ele ficar mais bonito? E eu amei a ideia. É o seguinte. Ela também me deu. Que foi esse aqui da... Ainda Eudora Soul. Get Flash. Brilho labial luminoso. Essa aqui é a caixinha dele. E esse aqui é o carinha. Tá? A cor dele... Psicofúxia. Acho que é essa a cor. Aí eu vou, pego ele... E passo em cima. E pronto. Ele fica mais luminoso, mais chamativo. Eu não sei. Eu adoro. É isso aí, gente. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado bastante da maquiagem. Se gostarem, não deixem de clicar em gostei pra saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. O que que vocês acharam. Tudo direitinho. Também não deixem de deixar os comentários aqui embaixo, na parte de comentários, me dizendo a opinião de vocês, se vocês tiverem algum tipo de sugestão. Enfim, se comuniquem. Ok? E pra quem não é inscrito, também se inscreva aqui embaixo pra receber os vídeos novos do canal. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.